Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo. Seguinte pessoal, estamos novamente aqui no GTA Online e hoje eu quero compartilhar com vocês uns colecionáveis diários secretos galera, o que eu achei bem legal, bateu uma nostalgia na hora que eu estava gravando, vocês vão entender o porquê aí no decorrer do vídeo, beleza? Mas ó, em primeiro lugar, para a gente começar a procurar esses colecionáveis, nós vamos precisar do sonar do submarino pessoal, que é o submarino da DLC Caio Périco, né? Porque esse colecionável não mostra no mapa, ó, eu vou até mostrar para vocês que ele é escondido, se vocês entrarem aqui no colecionáveis diários, vocês podem ver que só tem os baús do tesouro, né? Que foi aqueles guias do tesouro que eu trouxe um monte aí para vocês e não aparece pessoal, então ó, primeiro passo você tem que ter o sonar aqui do submarino e ó, eu não comprei pessoal, ele é um milhão e duzentos, aí eu até quero dar uma dica para vocês, porque ó, eu era assinante da Amazon Prime, que eu assinei o ano passado, para assistir a série How I Met Your Mother, que eu gosto bastante, então ó, compensa pessoal, porque é apenas R$ 9,90 por mês, e aí pela dica da galera nos comentários, falando desse Prime Gaming, que quem for assinante da Amazon e vincular com a Social Club aqui, tem várias vantagens, né? E eu não sabia disso, e eu fiz isso ontem pessoal, e eu ganhei o sonar do submarino de graça, é isso mesmo, então eu dou essa dica para vocês, vocês coloquem o Prime Gaming aqui, junto com, vincula ele junto com o GTA, tem várias vantagens bem legais, você ganha dinheiro semanal, e além de alguns prêmios, como o sonar do submarino, por exemplo, né? E eu vi que uma galera ganhou até boate uns meses atrás, então vale muito a pena. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês como que funciona, ó, eu também estou vestindo essa camisa aqui pessoal, essa camisa foi daquela atualização de ontem, e para você liberar essa camisa de graça aí, é só você fazer o golpe uma vez e encher a mala com o objetivo secundário, é bem simples. Ó, comprando o sonar do submarino, né, ou então ganhando aí com a parceria da Prime, vocês podem usar um desses veículos para procurar esse coletável que eu vou mostrar para vocês, que é o coletável secreto. Então eu vou escolher o toreador aqui, eu vou dar uma cortadinha, a gente já volta, eu vou explicar melhor como funciona. Aí pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como funciona esse colecionável. Olha, vocês precisam ter, como eu falei, o sonar do submarino. Feito isso, vocês vão vir com o veículo aqui, ó, que o toreador e aquele submarino, eles são compatíveis com o sonar. Vocês vão apertar o R3, galera, e ele vai ativar o sonar. Então, ó, feito isso, vocês podem ver que já marca os colecionáveis aqui ao redor do mapa. Ó, vocês podem ver que ele está com o nome de pacote escondido, mas na verdade são tipo caixas de muamba que ficou espalhado pelo mapa. Então, ó, feito isso, é só ir procurando aqui. São 10, galera, são 10 caixas dessa por dia. E funciona assim, se você pegar as 10 no mesmo dia, no outro dia elas vão dar respawn em lugares diferentes, e você pode pegar de novo. Agora, se você pegar umas 5, no outro dia vai continuar como você já pegou 5, e você pode pegar só mais 5. E eu achei esse colecionável bem interessante, porque, ó, ele funciona com o sonar, né? E ele faz parte da DLC Caio Périco. Ele veio junto com o lançamento da DLC, né? Porque você precisa ter o submarino. E o que é legal, é que ele passa e passa aqui, né? Você pega ele em volta de San Andreas, galera. No mapa clássico do game, né? Esse colecionável não é na ilha. E bate uma nostalgia, porque ele lembra muito aquelas missões do Michael, das partes do submarino e dos lixos nucleares. Então eu acho bem legal, ó. Tá tudo marcadinho no mapa. Eu recomendo vocês irem colocando ponto de interesse, né? Porque o sonar, ele pisca. Ele pisca e fica... Fica um pouquinho ruim pra achar, né? Então vocês fazem igual eu fiz aqui, ó. Vocês vão de um por um. Marquem ponto de interesse com o triângulo aqui, né? Aí, beleza. Marcando, é só correr pro abraço. É só dar a volta no mapa com o toreador ou com o submarino. E ir atrás das caixas, o que eu achei bem da hora. E quais são as vantagens desse colecionável, pessoal? Funciona assim. Cada caixa que você pegar, você ganha 7.500. Dá 7.500 e dá um pouquinho de RP também. Então, ó. Na minha opinião, eu acho que compensa pegar, pessoal. Pelo menos uma vez pra gente... Porque é novidade, né? Novidade no GTA. E se você tiver o toreador, é mais legal ainda. Porque você vai dar uma volta bem da hora com ele no mapa. Você vai explorar aqui a parte submersa de Los Santos aqui. E vai se divertir, galera. Bem da hora. Ó, vocês podem ver que chegamos aqui perto da primeira. A caixa, ela fica piscando. É bem fácil de ver. Ela pisca bastante. Aqui pra baixo, eu vou dar a voltinha aqui. Ó lá, o toreador fica facinho, hein, pessoal? Não precisa nem descer do carro, ó. Só encostar. Ó, pacote encontrado, 1 de 10. E 7.500 pro bolso, hein? Muito legal. Como eu falei, dá uma nostalgia monstro, né? Aquelas missões do Michael lá. Pegar as partes do submarino é bem da hora. Aqui, ó. Pegou um. Como eu deixei o ponto de interesse, ficou fácil lá. É só marcar aí pro outro. Eu vou pegar uns 3 aqui com vocês, galera. Aí depois eu vou dar uma cortada pro vídeo não ficar muito longo. Aí no final eu mostro pegando todas e... E mostrando lá, né, o certinho no colecionado de diário como ficou. Ó, quem me deu essa dica aqui, pessoal, desses colecionáveis secretos... Foi o lobo, o lobo alfa, que já é amigo meu aí do canal, né? Tamo junto, lobo. Valeu aí pela dica. Ó, o que é legal, se você vir com o toreador, dá pra você ficar usando o turbo dele aqui debaixo da água. Então é rapidinho, pessoal. Você não perde nem uns 20 minutos pra pegar essas 10 caixas. Nós estamos quase chegando aqui perto da segunda. Ó, já tá piscando. E ela faz barulho também, viu, pessoal? Quando você chega pro próximo. Aí, ó, 2 de 10 é muito legal. E lembrando, pessoal, que dá pra você brincar com o toreador, né? Vocês vão aqui por debaixo da água. Na hora que tiver um pouco afastado na próxima caixa, né? Dá pra gente ir pela terra. Pelo chão mesmo, né? Você faz ele transformar em carro e dá pra... Dá pra sair brincando nas montanhas. É muito legal. Vamos pegar essa aqui, ó. Pra ficar 3 de 10. Ó, vocês observam no minimapa. Quando você vai chegando próximo, elas ficam piscando, né? Pô, a Rockstar podia colocar esse toreador aqui no modo história, hein? Ia ficar massa pra gente pegar aquele troféu com o Michael. Explorar aqui a parte submersa, né? As partes do submarino. Até pra pegar os coletáveis mesmo lá das peças da nave. Os pedaços de cartas. Nossa, ia ajudar muito, velho. Sugestão aí, Rockstar. Se você estiver me ouvindo, hein? Toreador no modo história, hein? GTA V. Lá, estamos chegando já próximo aqui da... Da terceira caixa, né? Olha, é bem simples, ó. Dá pra ver de longe ela piscando. Beleza. 3 de 10, ó. Olha o RP que ganha. Ganha um RP bom. E um dinheirinho bom, galera. Então, ó. Eu vou dar uma cortadinha aqui agora. E na hora que eu estiver indo buscar a última caixa, eu volto com o vídeo. Aí, galera, voltamos. Estou indo atrás aqui da última caixa. Eu contornei o mapa inteirinho, pessoal. Eu fui lá pelo canto direito. Subi até o paleto B lá. Depois desci pela esquerda. E é muito divertido, pessoal. Como eu falei pra vocês. Se vocês tiverem um toreador, fica mais divertido ainda, ó. Você vê nessa parte aqui de cima, ó. Dá pra pegar vários turcos. É muito rápido. Muito legal mesmo. Então, galera. Se vocês me perguntarem se compensa pegar esses coletáveis, se você tiver com dinheiro bom já, aí não compensam. Então, faz uma vez só pra ter pego, né, pessoal. Como é novidade, você tá jogando aí. Se você tiver o toreador ainda, pega pelo menos uma vez pra ver como que funciona. Pra se divertir um pouco. Mas pegar todo dia, assim, pelo dinheiro não compensa. A não ser se você gosta muito de explorar o mapa, né. Como eu, eu gosto. Eu gosto bastante de ficar andando aqui pelo mapa, ouvindo música na rádio. Então, se você gostar disso daí, eu recomendo pegarem. Estamos chegando perto, é só mergulhar e procurar. Já tá piscando ali. É muito legal. Eu amei esse coletável, galera. Voltei no tempo, hein. Parece que eu tô jogando com o Maiko aqui, pegando os coletáveis da história. Aí, ó, 10 de 10, hein. Peguei os 10 pacotes escondidos aqui do dia. Deixa eu ir pra terra firme aqui pra encerrar o vídeo. Então, pessoal, mais uma vez, ó. Se vocês não forem, né, assinante da Amazon aí, da Prime Gaming, eu recomendo que tá valendo a pena. Como eu falei, né, no início do vídeo, já era assinante. Que eu assistia séries na Amazon. Mas eu não sabia disso, de vincular com o GTA, né. Aprendi com a própria galera aí, o pessoal falando nos comentários. E tá valendo a pena. Já economizei 1.200.000 aqui no Sonar. Vou ganhar dinheiro semanal. E sempre que pintar novidade aí, né, e for tendo promoção, eu vou falando pra vocês aí, atualizando vocês, beleza? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, galera. Espero que vocês gostaram. Se gostaram aí, deixa o like, ative o sininho, compartilha o vídeo. Tamo junto sempre, pessoal. Um abração pra todos vocês. Valeu. Falou.